Professor, mais cedo a gente mostrou aqui, no domingo o presidente disse que não sabia porque estava apanhando, que ele não tinha ideia do que estava acontecendo, aí ontem ele admite que o segundo estojo de fato está com ele, está lá nos Estados Unidos ou no acervo que ele deixou aqui num galpão em Brasília, a gente não sabe, mas está com ele. Ontem o documento do Estadão mostrou que ele viu, tem lá o X no viu, tem lá o X no agradecer o presente dado a ele. E agora, professor, as versões apresentadas até agora são extremamente frágeis, não é professor? Então, são versões frágeis e a sugestão para que ele permaneça nos Estados Unidos, ele fica como uma espécie de foragido light. Ele não é foragido mesmo, mas tem medo de retornar ao Brasil. Então, uma espécie de conceito novo, jurídico, uma sugestão de foragido light. Ele é foragido, mas não é mesmo, mas não quer retornar ao Brasil. Isso é algo vergonhoso na história do Brasil republicano. Isso nunca ocorreu. O presidente termina seu mandato, vai para o exterior, quase como se fosse um refugiado político, fugindo da justiça de seu país. Porque, no fundo, a questão vai terminar onde tudo isso? Na justiça. Vai ser necessário investigar, tintim por tintim, tudo o que ocorreu. Todas as versões que ele apresentou até agora, todas foram mentirosas. Os fatos que se contrapuseram às versões. E o que vale é o fato, o fato verdadeiro. As versões eram inverdades. Todas elas, inclusive da senhora Michele Bolsonaro. As gravações de televisão, inclusive do aeroporto de Congonhas, do vídeo, da chegada do sargento, a tentativa de carteirada junto ao funcionário da Receita Federal, e você bem ressaltou, agiu de forma republicana. Daí a importância do concurso público e da estabilidade do funcionário público. Senão ele seria demitido no minuto seguinte, se ele dissesse não. E não é porque tem a garantia do emprego e agiu de forma absolutamente correta. Então a questão que se coloca, veja assim, o Bolsonaro como uma espécie de grande eleitor para 2026. Ou ele ou a mulher. E hoje, em 2023, o problema dele é se ele vai voltar ao Brasil e ser preso. Então, e quanto mais tempo ele demore e nova versão ele vai apresentar, e novos fatos vão aparecer, pode registrar, isso é sobre a questão das joias, vai se agravar cada vez mais a sua situação. Ou seja, como nós comentamos ontem, muitas vezes você tem uma série de grandes escândalos, que em termos de valores e de importância, é muito maior. E um outro escândalo, pequeno, entre aspas, que é o caso das joias, pode levar a retirá-lo efetivamente como um protagonista político aqui no Brasil, nas eleições de 2026. Lembra, mais ou menos, o caso Richard Nixon, que eu disse, lá do caso, eleito em 72, com a maior votação proporcional do século XX, massacrou o candidato democrata George McGovern. Dois anos depois, ele acaba sendo obrigado a renunciar, senão seria empechado a presidente. E lembrar que o vice do Nixon tinha renunciado antes. Então, a Câmara dos Representantes elegeu indiretamente o vice-presidente da República, Gerald Ford, que acaba assumindo a presidência sem ter sido eleito diretamente, ou pelo colégio eleitoral, pelo povo americano, e governa até 76. Então, a história é... por isso que é interessante a história. Ela é surpreendente. Agora, todas as versões apresentadas por Jair Bolsonaro são mentirosas. A impressão que dá é que ele não saiu do Rio de Janeiro, daquelas amizades tão perigosas, usando um livro do século XVIII, as ligações perigosas com o ex-capitão Adriano, que morreu na Bahia, que nós sabemos como, né? Sempre ele vivendo naquele ambiente que o ministro Gilmar Mendes chamou, acho que com um novo conceito sociológico. Antigamente, o homem cordial, do Sérgio Buarque de Holanda, agora tem a gente do porão, que é o conceito do ministro Gilmar Mendes. É gente do porão que faz isso. Não é republicano, não são pessoas, como diria o Fernando Ferrari, velho deputado falecido gaúcho, que tem mãos limpas.